MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM De mais um vídeo do canal Ponteiro Galera, cá estou eu, Paradoxo Em outro canal, cara, eu estou em muitos canais ultimamente E meu Deus do céu, vocês não me aguentam mais Galera, eu estou aqui hoje no canal do Ponteiro Pera, foi agudo demais Galera, estou aqui hoje no canal do Ponteiro Para estar trazendo uma notícia para vocês aí Antes dele sair de manhã, soube que está em casa nesse momento É porque não está em casa, daqui a pouco tem vídeo meu lá também Meu vídeo também já saiu E, então para você que não me agradece, meu nome é Júnior Bom Do canal Paradoxo, link na descrição, beleza? E galera, eu estou aqui hoje para falar para vocês Que o Jason Mahor, que é um dos principais atualmentes aí Desenvolvedor do MCPE do Minecraft Pocket Detail Postou para a gente um tweet E é mais ou menos o seguinte Espero que tenham amado o novo mob Husky Que veio no MCPC 1.10 Porque ele virá Ele está entrando no MCPE 0.15 E aí o Jason deixou Essa imagem com a gente E galera, isso é uma coisa realmente muito legal É um novo mob que já foi adicionado Na snapshot que saiu antes de ontem Por MCPC e agora está vindo Por MCPE 0.15 Como eu já falei em outros vídeos Eu sei muito bem como é A gente está ansioso por uma versão A gente está esperando A gente está mandando o desenvolvedor tomar naquele lugar Porque a gente quer, quer, quer Está sempre com pressa e tal Mas a espera vai valer a pena, galera Tem muita coisa nova que está sendo adicionada aí A gente tem muita coisa prometida Muita coisa que a gente está vendo a cada dia E todo dia agora a gente está tendo notícia Todo dia são boas informações Então vamos dar uma olhada nessa imagem aqui Husky, se a gente fosse traduzir do inglês para o português Ficaria algo como mais ou menos casca, certo? Essa tradução vai mudar com certeza Porque casca não faz o menor sentido E esse novo mob aqui Como vocês podem estar vendo É uma espécie de zumbi Que pode ficar de dia Que ele não vai queimar Então ele vai ser um mob que vai ficar no deserto Vagando mesmo de dia O deserto de noite já é uma coisa horrível Para você andar, para você passar E agora de dia também parece que vai ser assim Então esse novo mob aqui Ele tem algumas vestes Que parece que ele é um esqueleto É, sei lá, meio esqueleto Meio zumbi ali Lembra muito aquele esqueleto fantasma E esse mob aqui No PC pelo menos Quando ele bate em você Além de ele te dar o dano comum Ele também te deixa com fome Algumas pessoas associaram esse mob aqui A uma múmia Na minha opinião Ele tem muito mais cara de sacerdote Muito mais cara de um guardião De uma múmia Do que realmente uma múmia, né? Mas como o pessoal está fazendo Essa associação aí Como é um mob do deserto Como é um morno vivo do deserto Ele ser uma múmia Ele ser um faraó Faria muito sentido, beleza? Então eu quero que vocês teorizem aí Esse vídeo aqui é mais para deixar vocês Com a informação fresquinha aí Para você que não tinha visto Em outros canais ainda Então, meu É um novo mob demais aí Eu não sei se esse vídeo Teve entre o mimimi Que eu sei que vocês curtam muito Mas eu espero que vocês tenham curtido Tenham entendido a mensagem principal Que é mais um mob Que virá para o MCPE 0.15 Que deve estar saindo Nos próximos dias Nas próximas semanas Tá aí E é um mob que vai ter Uma habilidade especial Vai ter uma coisa diferente aí Algo que a gente não tenha No MCPE até hoje Um mob que resida Especificamente no deserto Um mob específico Para um bioma, cara A gente até então Os únicos mobs que viviam No deserto até então Era o coelho Que era específico De você encontrar no deserto Aquele coelho branco Mas agora parece que Esse vai ser um mob exclusivo Do deserto A gente não sabe Se ele vai spawnar Em outros biomas Mas ele parece ser o guardião Do deserto Assim como também nós já temos Mobs exclusivos do Nether E mobs exclusivos De outros biomas Como o bioma de neve Então Comenta aí embaixo O que vocês acharam disso Tem alguma teoria Acho que tá certo Acho que tá errado Quer explicar alguma coisa Comenta aí embaixo Que eu vou ver se eu leio também Depois Se você gostou Se você gostou De minha presença Deixa seu like Se você não gostou Meu, paradoxo De novo, cara Sai desse canal E vai embora, né? Galera, esse aí foi o vídeo de hoje Vamos ter a calma Jogue o jogo Falou e até mais E vai embora, né? E vai embora, né? E vai embora, né? E vai embora, né? Tchau